. . . . . Você não disse nada sobre o treino do treino? Sim, o treino foi super. Foi muito divertido. Foi tudo bem bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Agora foi um treino. Não tem muita muita expectativa. E eu acho que isso é muito bom. Super. Isso é possível.